E aí ó tá aqui a tão almejada Lamborghini que eu tanto queria ver ó difícil de encontrar mas encontrei ela que coisa mais linda só tá faltando um pretinho pneu o show de bola Araponga tá ficando e aí galera muito boa tarde de avandandas por aqui canal Street Turbo e aí como é que vocês estão tudo beleza pessoal tô ouvindo uma rua aqui em Londrina e vi duas mercadoria aqui que eu tenho vontade de ter uma tá perto a outra também hoje mas independente disso eu vou mostrar para vocês vamos ver agora já então bora lá eu pegar a chave do carro aqui e vamos ver pessoal um é de uma mercadoria Zinho que tá fácil e que eu gosto bastante vamos ver aqui já não não é esse HB20 é esse carrinho aqui ó é o Toyota esse é o Toyotinha é esqueceu o nome passeio Toyotinha passeio olha que carro que é bonitinho vamos passar por lá de cada rua que é mais fácil de ver então fica muito muito fica muito perto de ver fica ruim olha para vocês ver esse carrinho aqui eu brinco que ele é um mini Supra né olha que capricho que tá esse carrinho sensacional ele é um carrinho 1.5 tá é o mesmo a mecânica do Toyota Corolla é motor câmbio parte de diferencial ali é toda a mesma mecânica do do Corollinha olha como é que ele tá ajeitadinho é eu falo que ele realmente ele parece um mini Supra né você pode ver os detalhes aí capo longo é porta-mala curtinho tetinho baixo duas portas cupezinho e olha como é que ele é bonitinho é um carrinho que tem poucos para vender por aí é a maioria do que tem aqui na minha região que eu tô em Londrina né a maioria desses carros tá tudo longe e olha que capricho aquele tem até o teto solar do carro olha que capricho que ajeitadinho tá enfim tem que vender o áudio para poder comprar ele mas olha que capricho tem que vender o áudio colocar mais umas moedinhas em cima para conseguir comprar um carrinho desse mas olha que capricho que bonitinho que é é um carrinho que eu sinceramente eu pago pau mesmo ele é muito estilosinho baixinho pequenininho curtinho a interna dele assim não é aquela interna luxuosa né é uma interna mais mais simples inclusive o painelzinho ele parece um painelzinho de corça na minha opinião mas olha como é que ele tá bonitinho ó os banquinhos dele tem é vocês vão conseguir lá dá para ver melhor que ela os bancos dele é um um banco meio que concha tá mas enfim é um carro que eu acho muito bonito difícil de encontrar para vender e hoje a média dele na tabela na tabela FIP não na OLX uma média de 30 mil 35 tem uns cara que é meio doidão pede até 60 mil mas é muito dinheiro no carrinho relativamente antigo esse aqui na casa dos anos 90 ali 92 95 essa média de ano dele mas olha como é que é um carro bonito eu sei bem sincero vocês eu gosto muito desse carro aqui o design dele é muito chonadinho demais mas para achar isso aí para comprar e quem tem é difícil de vender e normalmente quem quem tem se for para vender vai pedir muito dinheiro mas é um carro bonitinho eu acho demais agora tem outra mercadoria que eu vi bem pertinho que nós vamos ali ver que eu vou falar para vocês também é outra e olha você bem certo você é outra mercadoria só que essa é uma mercadoria onda né é não é nem lasanha ainda que eu gosto de lasanha mas essa não é nem lasanha é uma bagua de um carro aqui enfim vamos chegar ali para ver né então vamos chegar lá para dar uma olhada bom está chegando ali eu acho que nessa configuração de carro perua é a mais top de todas dá uma olhada aqui dá uma olhada nesse bicho aqui que é não é o negócio mais monstro que existe na configuração perua é vou falar para você uma coisa não tem não tem audi audi r6 r8 que ganha de um carro desse questão de beleza um carro familiar que é um familiar com com uma dose de pimenta malagueta né olha que espetáculo que é saúde meu deus do céu rs6 é a mais um monstro de todas as peruas esses existentes na faixa da terra olha essa roda eu acho que a roda mais bonita que a audi já criou até hoje essa roda e eu não sei que a área que tá ali tá ruim de ver aqui longe só um aro 22 um aro 22 olha isso que espetacular meu deus do céu rapaz do céu eu vou falar para vocês uma coisa viu carros dos meus sonhos lamborghini uma dessa aqui na garagem uma caminhoneta da da rã eu não quero muita coisa né pouca coisa lógico meu cani que eu tenho em casa mas é gente é o carro mais não tem não tem não tem eu acho dos carros carros com perua esportivo é a mais bonita se tiver alguma coisa além disso vocês me apresenta que eu não tô sabendo que existe daí é linda olha o tamanho dessa desse pneu traseiro que a a a borda dele a borda não a a tala do pneu né olha o tamanho disso e essa roda como é que ela é bonita até de de perfil tudo assim ó você vê que ela tem uma ela é avançada por lá de dentro né avançada não recuada e essa roda traseira que é 22 também ó 285 30 roda 22 senhor amado é bonito demais um carro desse aqui ele é simplesmente espetacular olha a pinça de freio desse carro eu vou chegar mais perto dela que vocês vejam o tamanho da minha mão ela é maior do que minha mão ela pega daqui até aqui embaixo é simplesmente e essa cor dela eu acho que a cor mais bonita que tem é esse cinza chumbo com esse detalhe prateado meu é espetacular é o carro mais bonito da versão perua que existe na fase da terra e eu vou falar que você não troca isso aqui pelo um pelo um carro cupê de duas portas nem a pau e é fora de base e sem simples você olhar no retrovisor você vê uma frente essa aqui no retrovisor você faz o seguinte que a gente some da frente e deixa ela passar tem um carro aí sei lá próximo de 600 700 cavalos e é isso aí bom já que já que nós não temos dinheiro né para comprar uma mercadoria dessa nós vamos fazer o seguinte vamos filmando aí para vocês mas é isso aí canal street turbo com essas duas mercadorias hoje que uma tá perto para comprar mais ou menos mais ou menos bem mais ou menos e a outra tá tá longe tá longe hoje né dia de amanhã só a deus pertence então não vou falar pode ser que seja daqui dez anos daqui um ano daqui seis meses daqui uma semana vai saber e falando em caminhoneta ali ó e é uma das rãs também mais bonito que tem cadê o semáforo tá fechado mas não abriu é mas enfim é um dos carros mais top que eu acho em questão de carro de configuração peru a rã vai passar ali vamos ver se ela dá certo não é filmar aquela rã ali é uma das rãs mais bonita que eu acho que tem ó não é nem a 3500 ó ó como é que é bonita é bom mas enfim é isso se você gostou desses dois carros que eu curto pra caramba dois não três né não passou de passagem mas tá bom é um dos carros que eu gosto mas você pensou pegar uma rã daquela ali uma carretinha atrás aí você põe uma 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 audi daquela ali rs6 piruona aí você paga de patrão viu mas enfim enquanto esse sonho tá muito distante que que eu vou fazer então vamos sonhar com aquilo que que tá mais perto aí o toyotinha passeu ai que bichinho bonitinho aí você pensa umas rodas bbs aqui 18 com borda sentadinho no chão rapaz você não tem muita coisa que fazer também não que o carro é bonito para caramba aí ó bom pessoal é isso aí se curtiu curta comenta compartilhe ative o sininho para que todas as vezes que eu jogar um vídeo no youtube ele vai apresentar para vocês tá bom tchau obrigado fica com deus que eu tô com ele e é nós valeu